Fala meus amigos do YouTube, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a fazer esse super líquido que vai trazer um resultado incrível para suas plantas. Que líquido é esse? Esse líquido é simplesmente a água de arroz. Na verdade é o arroz batido na água. Você vai usar 140 gramas de arroz para 2 litros de água. Você vai bater tudo isso aqui no liquidificador. Após bater no liquidificador vai ter esse líquido aqui que você vai deixar descansar de 2 a 3 horas para depois aplicar nas suas plantas. Esse líquido aqui serve para plantas que dão flores, frutíferas e para quem quer fazer estátua. Após fazer a solução e aplicar nas suas plantas, você deve armazenar na geladeira até a próxima aplicação. Ele pode ser aplicado de 2 a 3 vezes por semana. Essa é a primeira vez que eu vou estar usando esse adubo junto com vocês. Hoje é dia 15 e aí a gente vai ver o resultado. Será que esse adubo realmente funciona? Será que ele faz florescer novamente? Será que o pé de morango cresce mais rápido? Dá frutos mais rápidos? Isso a gente vai saber daqui a algum tempo. Então, gravando hoje isso aqui para vocês e depois eu vou voltar com uma nova filmagem mostrando para você quanto tempo que durou para florir, né? Ou se não adiantou em nada, ou se não floriu, ou se não funcionou, ou se simplesmente isso é mito. Tá? Agora eu vou aplicar nas minhas flores. Vamos lá. Eu venho aqui. Vou aplicar nessa flor, tá? Que se chama boca de leão. Tá? Olha como é que tá. As flores morreram. Tá? Não tá florida, não tá bonita. Então a gente joga um pouco aqui. Tá? E vamos ver se vai ter resultado. Esse aqui é o meu pezinho de morango. Tá? Também vamos ver quanto tempo que leva para ter resultado. Tá ok? Essa aqui é a minha outra planta que eu replantei ela. Tá? Esse aqui já, ó, já tá bonitão. Esse aqui ainda tá passando pelo processo, né? De troca das folhas. E vamos ver também se vai, quanto tempo demora para brotar. A gente joga também um pouco aqui. Olha. E vamos ver. Né? Molhar agora uma outra planta minha, que é a bigônia. Que é a nossa bigônia, que eu vou molhar agora. Aqui a nossa bigônia também não está florida. Né? As flores morreram tudo. Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente, vamos ver se com esse adubo realmente funciona. E se ela vai voltar a plantar, a florir novamente. Então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar hoje para vocês era isso, né? Esse líquido aqui, que é o arroz, né? Batido com água. Será que funciona de verdade? Será que não funciona? Isso nós saberemos em breve. Eu voltarei a fazer um novo vídeo. E mostrei para vocês se vai ter resultado ou não. Então, galera, quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. E é isso aí.